Música 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 Er zuschert.. er sich haben dort Sim. Eu estou aqui no hotel e recebe-se. Eu estou aqui no hotel. Ei, vamos ver. Vocês não estão aqui com? Ei, não estou aqui. Ei, 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 eu não sei. Ei, ei, ei. Ei, você está aqui em casa. Você não vai se eu não me ama? Você não vai se eu. Você não vai se eu. Ei. É isso aí, Kosi? Sim, sim. Ei! Ei, eu não vou ficar com a gente aqui, mano. Muito bem. Sim, sim, sim. Então, eu não vou ficar com ela. Aí a gente não pega como... Você quer que você tenha? Você quer que você tenha que fazer? Sim. Por favor, por favor! A pessoa vai pra se despejar. Não vai pra ser não. Não vai pra ser! Não vai pra ser não! Espets, espets, espets! Respira a pressão, espets... Não vai pra ser. Não vai pra ser não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seja bem. Seja bem. Seja bem. Por favor, por favor. Vamos lá, seja bem. Deixe-me ver a sua filha. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Você já deve ver. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem, seja bem. Seja bem. Eu tenho uma família. Eu tenho um homem que está aqui. Eu tenho um homem que está aqui. Não estou com um homem com as pessoas. Eu tenho de um homem que está aqui. Estou fazendo uma opção de 5i em sala de barrilha, está ali? Não está aqui. F-DOT. Eu estou fazendo um dinheiro para você. Eu não sei. Eu acho que isso é um dinheiro para você, mas eu não estou fazendo dinheiro só. Eu vou te ensinar com aplasta, com promeça e preparar a chuva. Eu estou fazendo um dinheiro para você, mas eu não estou tentando para você, não estou com uma mulher! Vamos lá. Vamos lá. Ah, boy, oito. É, oito, oito. Oito, oito. Oito! Oito! Oito, oito! 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 Aie, man. Vai ter o papel e o garça vai ter. Agora, eu quero te ver com o two shots. Bras eu te vou lá no avo! Poi, puan. Como é que é o two shots? Sim, aqui é o a mamãe. Você não tem que fazer violência com o homem? É o homem mãe? Ele tem no plano, não tem que tirar. Eu vou fazer um fato que o homem vai ficar com o homem. Você não tem um homem flutuante assim? Quem tiver um homem de sua mulher ou sua mulher? É que eu vim aqui... Não, eu não me lembro, vim aqui. Eu dei a todos. É que você consegue ver tudo... O que você faz? Não tem nada de atos que me quiser. Você não faz nada de atos que você ouve? Sim, não faz nada de atos que você faz. Eu tenho que ir. Você não tem mais de atos que você fizer, né? Não, mas você já sabe de atos que eu que fazer. Eu não sei... Você vem aos dois? Não, 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 não. o senhor o senhor o senhor tudo aqui é tão bom porque o senhor não se ajudar a ter uma capoeira a um a é muito forte tá não o senhor o senhor o senhor massif� Des modos que você conheceu? Você está chegando a festa? Como é que você conheceu? Minha moça, você está chegando-o Porque você faz palco o que eu tenho, fica onde eu tenho, para quando eu acredito, e não é que eu sou para o que ela, que eu tenho que falar em mim? Como é que você conhece? Bem, aquele prédio vai ficar com as suéticas! Por favor! Você está meio, Mas eu já vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Pss! Tô chato! Tô chato! Tô chato! Eu sou um albete! Albete? Eu sei se albete! Você disse que você... Ah, você tem tudo. Isso tem tudo. Porquê? Você pensa que você não fez mais nada. Vamos lá. O que você fez? Ah, ela está tem tudo. Eu vou fazer isso aqui. Porquê? Todas nós vamos alergar. E depois. Aí está o meu trabalho também. Todo mundo fazemos. E assim ela não fazemos a problema. Muito bem. Ai, ué, na wanafuti gamalaku Love Mo, unge na pego sinu. Ai, uyalizo na wika amaleti Love Mo, minangilangizoktanda Mo. Ai. Uwakala wangare, lalele la faela we nakatulogo nga tislima lao, lalele la palo loguti ngkosi ngkosi ngkalozula anang, imini ngkosi ala, gizolala nawe mnumzaan. Kamilabengishi ngkose pensulu huta ilale naama, ai we. Ai, hendi menuyazi njeguti mini ngkosi ala anabafu, shuti wanubukuluma nami direct. Uwakala nga tislima, lafua mo, afua mo, u goodle ma! Époukalerecksa, lalele laWebza a de бесuledo, je dira macab Patricia argue rap! Laborailo le Cap onduisait eb giveaway. uell interp En the house a p heration nga, etkara,itionsengaполне blur Asiendorfache, s Saqne ra soyer dans ton pub, midi nga va maro сама invention mauhe �qual Shhh